Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês esse lindo chinelo aqui que eu montei usando essa pedraria aqui. Gente, olha que coisa mais linda. Ainda agora, já que nós estamos no clima da primavera, então eu fiz uma trama aqui usando pérolas e cristais de vidro. Eu usei essa pedraria aqui em forma de flor, ela é um piercing, ela vem com um pino. E aí eu usei aqui, ó, fio de seda de um milímetro para poder prender essa trama aqui. E eu amei o resultado e eu vim mostrar para vocês. Lembrando que todos esses materiais você encontra com os meus fornecedores que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tanto o chinelo, quanto a pedraria, pérolas e cristais e também o fio de seda de um milímetro. Gostou? Já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal se não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Tá? E deixa um comentário para mim dizendo o que é que você achou do modelinho e do nosso passo a passo de hoje. Vamos lá aprender? Meus anjos, para a gente começar o nosso passo a passo de hoje, a gente vai começar fazendo uma traminha com seis cabecinhas de Mickey. O começo vai ser assim, você vai colocar três pérolas número seis e um cristal de vidro número seis. Cícero, não tem o cristal de vidro, usa a pérola também, dá a cor que você quiser, tá? Dá o primeiro nozinho, vem aqui, dá uma, duas, três voltinhas, aperta e faz, dá o segundo nozinho. Dá um terceiro nozinho aqui, ó, e aperta para que essa traminha ela fique bem segura, tá? Volto aqui por dentro da pérola para esconder o meu nozinho, ó, pronto. Agora, venho aqui com o meu alicate ou tesoura de arremate e corto o excesso de fio, ó. Opa, não quer cortar não, gente, pronto. Corto o excesso de fio e volto por dentro dessas pérolas, saindo aqui no cristal, que é o que vai ficar no meio, certo? O cristal, ele é apertadinho. Agora, para a gente continuar fazendo as próximas cabecinhas de Mickey, nós vamos colocar de um lado uma pérola número seis, aí colocamos no meio um cristal de vidro número seis e outra pérola número seis, e vai ser assim até o final. Puxo, ó, dessa forma aqui e volto por dentro do cristal, certo? Ó, ficando assim. Então, nós vamos formar cabecinhas de Mickey com pérola número seis e cristal número seis. Volto por dentro da pérola número seis e repete o mesmo procedimento. Coloca mais uma pérola número seis, um cristal seis e outra pérola número seis e volta por dentro do cristal, ó. Então, nós já temos uma, duas, três cabecinhas de Mickey. Vou precisar fazer mais três, ok? Como o procedimento é repetitivo, vocês vão fazer sozinhos. Vai fazer mais três igual essa daqui, ó. Uma, duas, né? Você vai fazer mais três pra que dê seis, ok? Pronto, já tô aqui com a minha em seis, ó. Sendo que a primeira, só pra começar que foi assim, as outras todas dessa forma. E agora, a gente vai dar o arremate aqui, tá? Ó, são três laçadinhas. Uma. Como o meu fio tá pequeno, eu não andei por dentro das pérola, mas você pode andar. Duas. 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 Escondo o nozinho aqui dentro da pérola, ó. E dou o arremate aqui, o nozinho da misericórdia, só pra poder dar o arremate, certo? Aperto, ó, nozinho escondido. Agora, eu venho aqui, ó, e corto o excesso, pronto. Fiz a minha primeira traminha, ó, com seis cabecinhas de Mickey. Ela vai ficar aqui antes da flor, ok? Agora, nós vamos fazer a traminha que vai ficar aqui depois da flor. Nós vamos começar aqui, ó, da letra V, tá? Então, nós vamos fazer a traminha. Começa da mesma forma. Uma cabecinha de Mickey, só que pra essa trama aqui, nós vamos começar a cabecinha de Mickey diferente, ó. Nós vamos começar aqui, ó. Um cristal de vidro, uma seis, um cristal de vidro e outra seis. E eu saio aqui nesse cristal de vidro, tá? E aí, eu continuo fazendo, ó, dessa forma aqui. Coloco uma seis, uma quatro e outra seis. Ô, desculpa, gente. Um cristal, ó. E faço mais uma cabecinha de Mickey. É o mesmo procedimento, tá? Volto por dentro das seis e saio aqui no cristal seis. Vou fazer isso aqui até dar a metade da trama. Pra dar a metade da trama, que vai ser aonde eu vou fazer a viradinha, eu vou fazer quatro cabecinhas de Mickey igual e a virada é diferente. Já fiz duas, vou fazer aqui a terceira, ó. Três cabecinha de Mickey. Volto por dentro das seis e do cristal. Vou fazer agora a quarta cabecinha de Mickey. Mesma coisa, uma seis, um cristal e outra seis. Passo aqui por dentro. Ó. E volto aqui por dentro do, ó, do cristal seis. Pega aqui o chinelo pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer, ó, daqui, ó, da letra V até aqui. Então, aqui eu já vou fazer a viradinha da minha trama, ok? Pra fazer a virada, eu vou mudar a sequência, ó. Tô saindo aqui do cristal seis. Eu vou colocar duas pérolas número seis e um cristal número seis. Cícero, tá errado? Não, não tá errado. Porque aqui é a viradinha, ó. Certo? É aqui a viradinha. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou voltar por dentro dessas duas pérolas aqui, ó. E vou sair aqui no cristal, certo? Ó. Pra começar a fazer a viradinha da nossa trama. E agora eu sigo fazendo normalmente como eu tava fazendo antes. Então, eu coloco uma pérola, um cristal e outra pérola e volto aqui por dentro do cristal, ó. Fiz a minha virada. Volto por dentro da pérola, por dentro do cristal, ó. Aqui vai ser a viradinha da nossa trama, tá vendo? Agora é só continuar fazendo esse mesmo procedimento até dar o tamanho da trama. Vou fazer só mais essa com vocês, ó. Uma pérola, um cristal e uma pérola. Volto aqui dentro. Vou adiantar o vídeo, fazer a trama do tamanho da correia do meu chinelo e volto pra gente aplicar. Pronto, meus anjos, ó. Já terminei aqui, ó, as minhas cabecinhas de mica e deu 13, sem contar essa da ponta. Com essa da ponta aqui, deu 14. Agora, eu vou fazer o meu arremate, ó. Passando aqui por dentro de algumas pérolas. Esses cristais são bem apertados, gente. Vou dar que fazer aqui mesmo o meu arremate. São as três laçadinhas, ó. Igual eu fiz lá na outra trama, ó. Uma. Não precisa nem fazer, né, gente? Que eu já fiz, mas eu vou fazer aqui. Duas. Opa. Ó. Três. Escondo o meu nozinho nessa pérola aqui, ó. Puxo. Pra ele ficar bem escondidinho aqui. E dou o meu nozinho de misericórdia aqui, ó. Que é o nozinho. Pra ficar bem seguro. Venho com minha tesourinha de arremate. E corto. Pronto. Ó. A nossa traminha ficou pronta. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ó. Agora, é só aplicar aqui no chinelo, tá? Eu vou vir com o fio. Com a outra pecinha que a gente já fez. Que é essa daqui. Com seis. E com a flor. Maravilhosa. A pedraria. Então, eu vou vir com o fio pra gente montar. Pronto, meus anjos. Já peguei o fio. Vou usar esse fio aqui. Que eu acho que combina super bem com esse chinelo. Esse fio mesclado. E eu tirei aproximadamente seis metros e meio. Pra poder prender esse chinelo aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. É tirar a correia do chinelo. Tá? Pra poder a gente fazer o trabalho. O trabalho, né? Fora aqui da... Ó. Pronto. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos usar o fio de seda. Só que eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu vou pegar o fio de seda. Eu vou dividir em duas partes. Ó. Eu divido o fio de seda em duas partes. Divido ao meio. E aí, eu pego. Faço uma barriguinha numa ponta. E coloco aqui dentro. Faço isso daqui. Certo? Coloco essa barriguinha aqui. Ó. Venho com as duas pontas. Essas duas pontas aqui. Passo aqui por dentro. E puxo. Ó. Tá? E puxo. Pra fazer isso daqui, ó. Pra ficar assim. Ok? Ó. Eu gosto de fazer assim. Porque não tem perigo de dar diferença. Aí, separo. Uma pra cada lado. Porque eu vou fazer cada lado de uma vez. Certo? Ó. Dividi aqui. Coloco um pouco pra cada lado. E aí, eu vou pegar a minha traminha. Ó. Tá vendo aqui? Aquela traminha. Aqui, ó. Que eu fiz. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui por trás. Ó. Vou vir aqui por trás. E vou passar aqui no meio, ó. Vou passar aqui no meio. Certo? Ó. Vou fazer a mesma coisa com a outra, ó. A outra ponta. Vou vir por trás. E vou passar aqui no meio. Certo? Ó. Prendendo aqui aonde eu fiz a virada. Certo? Ó. Ó. O que aconteceu aqui. Prendi aqui o meio da minha trama. Certo? Pra que eu não tenha problema disso aqui ficar saindo. Eu vou prender com alguma coisa. Deixa eu pegar uma coisa pra prender esse fio que eu não vou usar agora. Vou usar esse prendedor de papel aqui. Deixa eu ver se dá certo. Usar um prendedor de papel aqui pra esse fio não ficar saindo. E eu vou trabalhar apenas com esse fio aqui. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu puxar mais aqui. Pronto. Pra ele não ficar correndo. Agora eu vou trabalhar só com esse fio aqui. E aí eu vou fazer um X, ó. Jogo aqui pra lateral. Na diagonal. Tá? Ó. Certo? E pego aqui a ponta e fecho no X. Ó. Tá vendo? Eu faço isso daqui. Puxo. O fio fica grande. Dá um pouquinho de trabalho, gente. Mas se você quiser pode fazer uma... Um montinho. Tá? Aqui, ó. Mas o importante é que fique assim. Ó. Que fique dessa forma. Deixa eu aproximar um pouco mais aqui. Aí eu venho... Opa. Eu venho aqui novamente, ó. Tô aqui, ó. Desço aqui na diagonal. Certo? Ó. Desço diagonal. E subo aqui, ó. Fechando o X. Ficando dessa forma. Cícero. E a pedraria? Você vai colocar quando? A pedraria eu só vou colocar quando eu chegar aqui. Pra eu ter uma noção exata de onde eu tenho que furar o buraco, ok? Aqui eu já fiz em dois. Faço a mesma coisa, ó. Venho aqui, ó. Desço na diagonal. Ó. Trago meu fio aqui pra o meio. Puxo ele. Fio grande é complicado, mas tudo bem. Ó. Aí subo aqui, ó. Fechando no X. Certo? E faço isso novamente, ó. Venho aqui na diagonal. Ó. Desço aqui, ó. Puxo meu fio. E veja que eu já estou chegando no final aqui da minha traminha. Ou seja, já temos que ir preparando pra colocar a pedraria. Ó. E aqui subo, fechando no X. Ó. E aqui é hora de colocar a pedraria. Então, ó. Cheguei aqui, ó. Veja só. Aqui tá o meio. Ó. Aqui tá o meio. E agora eu vou pegar minha pedraria. Vou marcar aqui, ó. Pra que ela fique bem juntinha aqui do cristal. Ó. E vou ver aonde é que eu tenho que furar. Certo? Então, eu vou ter que furar aqui, ó. Deixa eu ver aqui bem certinho. Aqui. Eu vou ter que furar entre a letra A e a letra N. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou ter que furar entre a letra A e a letra N. Então, eu vou pegar o meu alicate vazador. Prendi o meu fio aqui, só pra ele não sair do lugar. E aí, vou pegar meu alicate vazador, ó. E vou fazer o furo entre a letra A e a letra N, como eu marquei. Tá? E pronto. Fiz o meu furo aqui, ó. Tiro o excesso de borracha que fica. Ainda bem que agora eu tenho... Deixa eu puxar aqui com o alicate, gente. Que tá sem querer sair. Pronto. Ó. Fiz o furo. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou enrolar... Eu vou enrolar o meu fio até o furo pra poder ficar protegido aonde vai pegar a pedraria. Certo? Então, vamos lá, ó. Vou simplesmente enrolar, ó. Vou simplesmente enrolar o meu fio, ó. Até lá aonde tem o buraquinho de encaixar. Simplesmente vou colocando um fiozinho do lado do outro, sem apertar, ok? Pronto, meus anjos, ó. Passei o fio até o furo aqui. Tá vendo como ficou certinho? Venho aqui com o piercing, ó. Ó, porque ele tem aqui esse... Esse pino, ó. Aí eu encaixo, eu vejo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. E agora, eu tiro e vou andar um pouquinho pra poder... Pra não ficar difícil de passar, ó. Eu tiro, já sei mais ou menos aonde é. Eu não passo em cima do furo. Mas eu venho fazendo isso aqui, ó. Venho enrolando o fio até dar o finalzinho aqui da pedraria, ó. Você, eu vou enrolar até o finalzinho aqui e volto pra gente dar continuidade prendendo a trama. Pronto, meus anjos, ó. Já coloquei uma quantidade de fio aqui. Agora sim, eu venho, encaixo a minha flor aqui, ó. Encaixo a pedraria de flor. Tá vendo, ó. Ficou bem certinho aqui. Aqui em cima também, tá? Ó. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Agora, eu vou prender aquela trama pequenininha que a gente fez, ó. Certo? Então, vou dar aqui mais umas duas voltinhas. Eita, gente. Vocês estão ouvindo os gritos? São os meus vizinhos aqui. As crianças hoje estão que estão ali no vizinho. Ó. Aí, tá vendo aqui? Passei mais um pouquinho aqui. E agora sim, ó. Venho aqui na diagonal, certo? Ó. Aqui na diagonal, puxo. Opa, enganchou aqui. Aí, fecho no X aqui em cima. Ó. E vou fazendo esse processo até o final. Ó. Volto novamente pra cá. Ó. Desço aqui na diagonal. Certo? Puxo. Vou lá em cima, fechando aqui no X. Opa. Opa. Aqui. Volto pra cá novamente. Ó. Deixa um espacinho aqui pra que o fio venha certinho. Ó. Novamente. Fecho no X mais uma vez. Ó. Puxo o fio. Vou fazer isso até o final. Certo? Depois que eu termino de prender a traminha aqui, ó. Agora eu vou simplesmente enrolando o meu fio até o final, um do ladinho do outro. Ó. Sem sobrepor. Tá? Sem deixar espaço. Só fazendo isso daqui, ó. E outra coisa, gente. Não aperta, tá? Só precisa deixar firme. Mas não precisa apertar. Fazer isso até o final e dar os nozinhos. Vou adiantar um pouco. Olha, meus anjos. Enrolei até o final aqui, ó. E aqui agora é só você dar três nozinhos. Eu vou dar só um porque eu vou desmanchar essa trama, tá? Eu vou desmanchar esse chinelo porque eu faço só por teste. Então, você dá aqui, ó. Eu vou dar uma laçadinha, mas você dá três, ok? Ó. Assim, ó. E aperta. Depois corta o excesso. E, ó. Tá pronto aqui a nossa correia desse lado aqui. Ó. Olha que linda que fica, gente. Maravilhosa. E aqui do outro lado, eu solto aqui, ó. E aqui do outro lado, é só fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado aqui. A mesma coisa, ó. Desço aqui na diagonal, ó. Subo aqui formando o x, tá vendo aqui? Ó. Mesma coisa. Desço aqui na diagonal, ó. Fecho no x e faço isso até o final. Não preciso repetir porque o procedimento é o mesmo que a gente fez do outro lado. Vou adiantar e volto com ela pronta só pra gente colocar no chinelo. Pronto, meus anjos. O chinelinho ficou pronto. Gente, olha que coisa maravilhosa que ficou esse chinelo com essa pedraria aqui. Agora, é só pegar o chinelo aqui, ó. Eu coloco com a mão mesmo assim, porque eu sou usado. Deixa eu pegar as pontas do fio. Gente, sobrou muito fio. Não usa isso tudo de fio, tá? Opa. Sobrou muito fio. Eu sou exagerado. Então, deixa eu pegar a outra ponta aqui, colocar aqui dentro. Ainda bem que eu vou desfazer esse chinelo. Então, vou usar esse fio pra outra trama. E pronto, ó. Agora, é só encaixar aqui dentro. Ó, deixa eu ver se eu consigo colocar com o dedo mesmo. Consigo, porque eu sou desses. Tá? Ó. E coloco o outro aqui também. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar assim, sem o auxílio da alicate. Consigo. E aí, agora, é só ajeitar o seu chinelinho, tá? Ó, tem um fio aqui sobrando, porque tem muito fio. Mas, olha só, gente. Olha como ficou o nosso chinelinho, ó. Ficou dessa forma aqui, ó. Ficou simplesmente maravilhoso. Maravilhoso, tá? Então, se você gostou, deixa um like aí pra mim. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E deixa um comentário bacana dizendo o que você achou. Um grande beijo no coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.